Pessoal, enquanto não ficam prontos os canis, nós precisamos da ajuda de todos vocês. Está chegando cada vez mais cachorro aqui, dá uma olhada, ó. Não vamos deixar eles na rua, gente. Olha só, só aqui tem a Marquinha, a Princesa, a Neguinha, ó, o Vitor, o Guerreiro, o Careca, Amel, Pretinho, Fofão. Não temos onde colocar, na rua nós vamos deixar. Então nós estamos precisando de ajuda de vocês. Ah, do que local feio? Beleza, melhor que ir na rua. Aqui é provisório, enquanto não ficam prontos os canis. Quer ver só? Rodrigo, abre também, por favor. Vai, pessoal. Vou mostrar para vocês, que é um barraco de madeira, viu, gente? Vou mostrar para vocês o espaço. Ó, comida do porco, está vendo? As caixas de legumes, fruta. Olha, negão, beleza? Deixa eu trocar a ideia, negão. Então, aqui, pessoal, o material todo está aqui, está vendo? Ó, o material todo está aí. Negão, a gente já conversa, já. Ó, está vendo? Todo o material aqui, é o espaço da chácara, está vendo? Negão, tinha uma cobra de quase dois metros aqui, agora há pouco. Tinha uma cobra verde, enorme, de quase dois metros. Bonita ela, hein? Coisa linda! Coisa linda! Linda, né, pessoal? Vamos preservar a natureza, não mate a cobra. Não, eu sei. Não, gente, não. Aqui não mata a bicha, não. Aqui a gente põe no mato de volta. Então, gente, ó. Aqui, ó. Tudo o espaço para para o meu. Está vendo? É isso aí, negão. Pera aí, negão, rapidão. Ó. Então, aqui são os canichos. A primeira parte, gente, que é essa parte de levantar, colocar os alicerces, levantar os muros, já foi pago. A prestação de conta está no anjo. Aqui vai ser o curralzinho na porca. A porca vai vir para cá. Já está vindo para cá agora. Vamos lá ver a rosinha, tadinha. Ela está no quarto aqui, provisório. Enquanto não fica pronto. Vamos lá ver. Vamos lá ver. Beleza, negão? Você está, mano? Tranquilo? Jóia? Isso aí. Só mostrar aqui uma para vocês. A rosinha. Tem mais dois cachorros aqui fora. Nós deixamos... Só para poder organizar lá dentro. Oi, Ró. Acende a luz aqui, Rodrigo. Ó. Olha, Rosa, meu amor. Coisa linda. Está vendo? Então, ela vai para o curral lá. Falta só colocar a telha. Olha, nós estamos colocando hoje. Gente, ajude, pelo amor de Deus. Nós não temos espaço. Aí, outra coisa. Aqui nessa chácara, os cachorros terão tratamento médico veterinário do Centro Veterinário Paulistano. Quando nós viemos para cá, a chácara já tinha uma piscina. Está vendo? Como ninguém aqui é fã de ficar dando mergulho e todo mundo nada mal para caramba, barraquinha de madeira. Aqui nós vamos fazer tratamento de cachorros com displasia, resgatado por protetores ou até por nós mesmos. Então, o cachorro quando vai fazer um tratamento de, por exemplo, uma fisioterapia no gramado em qualquer local, ele sente o impacto nas patas. Então, aqui ele vai fazer o tratamento flutuando com coletinho salvavidas e com a ajuda da equipe do Centro Veterinário Paulistano, que vai estar organizando essas fisioterapias. Então, nós precisamos da ajuda de todos vocês para poder tocar esse projeto. Aqui é onde estão os cães, está vendo? Provisoriamente, olha. Provisoriamente. Está vendo? Todos lá dentro, olha. Molecada, aqui, olha. Está vendo? Tudo gordo. Posso contar com a ajuda de vocês? Beijo grande. Olha a cobra legal que nós encontramos no terreno aqui, olha. Libertamos, tá? Porque aqui ninguém mata bicho, não. O lugar de bicho é na natureza. Beijo a todos.